Olá, galera! Aqui é a Ren, eu vim fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! E mais um belo dia aqui na cidade de Sakura School Simulator. Renatinha, que roupa essa? Tá parecendo um Minion! Pois é, galera, no último game eu mostrei aí as novas decorações dos Minions aqui em Sakura School Simulator e eu e minha filha nos vestimos como Minion. Gente, eu não vou nem dar spoiler, quem perdeu, assiste aí, galera! Tá no nosso último game de Sakura, beleza? Mas hoje, galera, eu vim fazer uma coisa diferente, né? Se da última vez eu me transformei em Minion, eu tô com esse cabelão agora aqui, ó, esse cabelão aqui gigantesco, bem assim, lisão, com franjinha, porque hoje eu vou me transformar em outro personagem. É isso aí. Eu vou me transformar na Zero Two, ou Zero Two, traduzindo pra português, galera! A Zero Two, isso mesmo, também conhecida como Code Zero Zero Two, que é um personagem, né, galera, do anime super conhecido Darling in the Franks. Galera, se eu estiver falando alguma coisa aqui errado, vocês podem me corrigir, porque eu não conheço o anime, mas eu sei, que tá aí super em alta e eu resolvi trazer a personagem com a roupa igualzinha. Aliás, ó, vamos fazer o seguinte, coloca agora aí a Zero Two aí na tela, gente, pra gente poder ver como é que ela é, beleza? Zero Two aí na tela, imagens de Zero Two. Gente, ela é muito, muito linda. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, galera, vamos lá no Shared It, que eu vou trocar o meu olho, tá? Vamos trocar aqui o olhinho, peraí. Eu acho que o olho dela é mais assim, ó, né? Um pouquinho mais assim. E vou colocar verdinho, beleza? Vamos lá, deixa eu ver se a gente consegue trocar aqui. Eye Color Verde, porque ela tem o olho verde. Belezinha, belezura. De resto, eu acho que o rosto tá muito parecido. Bom, é aquilo que eu falei, galera. Eu tô vendo aqui a foto no Google, baixei a foto no Google dela, e tô tentando colocar assim o mais parecido possível. Vamos ter que trocar também essa cor de cabelo, né, galera? Então, vamos lá no Shared It, no Hair Color. E ela tem um cabelo rosa, assim, meio abrilhantado, né? Eu acho que é um pouquinho mais claro que esse, galera. Olha, eu acho que esse daqui combina bastante. Vamos ver se tem algum um pouco mais claro ainda, ou esse. Agora tô na dúvida. Acho que eu vou deixar esse rosa, galera, porque pelas fotos que eu vi aqui, pelo menos no Google, o rosa dela é um rosa bem clarinho. Então, eu acho que esse rosa daqui combina mais com ela. E já vai colocando aí, galera, quem assiste e quem não assiste. Eu já vou deixando de palavra secreta, dois, belezinha, que é zero, tchu, né? Zero, tchu. Então, as primeiras pessoas a comentarem dois vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou dois? Então, bora pro game. Gente, o rosto já tá igual. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o maiô. Uma Renatinha maiô. É, porque a gente vai comprar a roupinha dela ainda aqui no game, em Sakura, galera. E vou trocar essa cor aqui do maiô por uma cor, por um vinho mais escuro. Vamos ver se a gente acha aqui. Eu acho que é esse aqui, beleza? Qualquer coisa, depois a gente muda lá. Ó, tá? Vou deixar esses dois aqui. E agora, eu... Cadê meu olhinho, gente? Meu olhinho mudou. Ai, gente. Deixa eu pôr aqui de novo meu olhinho. Será que eu mudei sem querer? Cadê meu olhinho caidinho? Aí, bonitão. Vamos lá, gente. Vou pegar meu carro. E fica aí até o final. Porque se você quiser ter a roupa também da zero, tchu. Eu tô juntando os dois. Zero, tchu ou da zero, dois. Do Darling in the France, galera. É só você ficar aí até o final que você vai descobrir. Deixa eu pegar meu carro. E eu vou pôr o GPS. Pra que o GPS possa nos levar até a loja de roupas da zero, tchu. É, uma loja de roupas da zero, tchu em Sakura. Vocês vão ver. Belezinha, belezura. Vamos encontrar essa roupa pra gente poder... Eita, Renatinha. Tá... Tá... Tá doida? Que que é isso, gente? Gente... Parece até que ganhou uns superpoderes de má direção. Que que é isso? Eu acho que o carro tá indo mais rápido que o normal hoje, hein, gente? Vamos lá. 400 metros. A gente tá pertinho. Só espero que... Que... Eu esqueci o nome da mulher de rosa, gente. Que ela não... Não perturbe a gente pra gente conseguir chegar lá, beleza? Vamos lá, galera. Eu acho que a gente vai precisar pegar a ponte, né? Provavelmente. A gente sempre tem que pegar essa ponte. Então, já vou pegando a ponte aqui. Já vou virar aqui, ó, na esquerda. Deixa eu ver. Sempre me perco nessa ponte, galera. É aqui. Não é ali. Ah, meu pai! Tá difícil fazer essas compras, hein? Ó, é aqui a ponte, galera. Vamos lá. Vamos lá ver se a gente vai chegar. Se a gente não chegar a pé, a gente vai chegar... Se a gente não chegar de carro, a gente vai nem que seja a pé ou de... Ou de... Jetpack, beleza. Mas eu acho que a gente tá chegando. Eu acho que é por ali, ó. 100 metros, galera. 100 metros? Tá por aqui. 96 metros. Gente, tem que ser por aqui. 80 metros. Gente, é no jardim de infância. Ué! Vamos ver, né? É por aqui que tem a roupa da 02. Opa! Que eu tô vendo alguma coisa ali embaixo. Opa! Que eu tô vendo alguma coisa ali embaixo. Ah, ha, ha! Gente! Olha essa roupa. Vamos experimentar, né? Ó. Coloquei aqui, galera. E eu vou no Props e vou colocar a Pose. Pose Mode. Eu vou no All e vou colocar a número 12, beleza? A número 12 da Pose All. E olha lá, galera! Se não é a Zero Two. Gente do céu! Não, no... Lasqueira! Sai! Ah, meu pai! Liguei o jetpack, Renatinha! O que você tá fazendo? Um monte de loucura aqui, gente. Vou de novo lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih, agora eu tô na pose já, hein, galera. Eu tô na pose já. Como é que eu vou fazer essa lasqueira, gente? Eu vou ter que resetar aqui essa pose. Belezinha, belezura. Vamos de novo. É até bom pra quem não pegou. Vai pegar aí agora. Vai no Props. Vai no Pose Mode. Vai no All. E vai na Pose 12, beleza? 9, 10, 11, 12. Olha só! Que topzera! Galera, nova roupinha da Zero Two, do Darling The Franks, galera! Olha só, ô, 02! Se não tá a coisa mais linda, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aí do lado, tá? A fotinha da Zero Two, pra gente poder comparar se ficou parecida, se não ficou parecida. Eu quero saber aí de vocês se tá igual, se não tá igual, gente. Eu achei igual, gente. Tem até a botinha, a mesma pose. Tudo idêntico, galera. Não é possível. Eu achei idêntico. Agora, eu vou ensinar a vocês, porque vocês podem vir aqui, procurar e falar assim, mas, Renatinha, eu fui procurar lá perto do Kindergarten, não achei nada disso. Gente, muito fácil, muito simples. É um Props. Ai, não acaba a bateria, não. Não, por favor, gente. É muito vídeo, né? É um Props, galera. Muito fácil, muito simples. Você vai vir aqui em menu. Aí, você vai vir na quarta opção lá de cima. Tem que estar com a internet funcionando, hein? Props. E aí, você vai vir aqui nesse rosinha, logo antes da estrelinha, em Search by Props ID. Vai colocar aí o seguinte número. 911-6666-120-8030. Vamos dar os créditos para a criadora do Props, youtuber Keynesi Sakura. E, gente, eu peguei essa ideia daqui que eu achei topzera. Eu não conhecia Zero Two no canal iShow e Diversões, que vocês já conhecem aqui. Eu sempre falo, gosto muito do canal. Eles trazem bastante Sakura e só game incrível. Então, vai estar o canal Inspiração aqui na descrição. E vai estar o canal também da Kenesis. Sei lá como é que era o nome. Da criadora, beleza, também aqui na descrição. Galera, dá muito trabalho trazer esses próprios topzeras aí para vocês. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e... E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.